Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Estamos de volta aos nossos estudos do Decifrando Súmulas do TSE. Nós vamos hoje trabalhar com a súmula número 39. Lembrando que são 72 súmulas, o nosso caminho é longo, já estudamos 38, hoje é a 39ª súmula do TSE. Vamos continuar firmes e fortes com o nosso objetivo, mas para isso eu preciso que você me incentive. Me siga lá no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral, curta esse vídeo, se inscreva no canal e continue acompanhando. Vamos primeiramente, como de praxe, ir para a leitura da súmula número 39. Vejamos o que diz a súmula 39 do TSE. Ela fala que não há, importante nós grifarmos esse trecho inicial, não há formação de lites consórcio necessário em processos de registro de candidatura. Lembrando lá do processo civil, quando eu tenho lites consórcio, eu posso ter o lites consórcio no polo ativo, e também no polo passivo. Lembrando que no polo ativo é quando eu tenho duas ou mais partes figurando no polo ativo da demanda, autores da demanda. No polo passivo são aqueles que vão figurar, são os demandados. O polo passivo, eu tenho duas ou mais partes figurando nos réus ou demandados ou executados, a depender da modalidade de ação que nós estamos trabalhando. Então, a súmula fala que não há formação de lites consórcio necessário, que é aquele que é exigido por lei, aquele que depende de uma previsão expressa de lei para que nós tenhamos a figuração dessas partes nesse polo, seja ativo ou passivo. E aqui fala que não há essa formação em processos de registro de candidatura. Importante a gente relembrar que quando eu falo de um processo de registro de candidatura, que é aquele indivíduo, aquele cidadão que busca concorrer a um mandato, esse registro tem uma natureza de direito personalíssimo, porque se refere a um direito da pessoa. A pessoa que ali tem alguns requisitos que deverão ser cumpridos, se forem cumpridos, poderão se candidatar. Caso não, não poderá se candidatar. É um direito que se refere à pessoa. É um direito inegociável, inalienável. Você não pode usar aquele direito que você possui ao registro da candidatura, você não pode, vamos colocar entre aspas, comercializá-lo, para você que possa entender. E você não pode transferir esse direito para ninguém, ele é intransferível. Então, veja, nós estamos diante de um registro de candidatura que se baseia em um direito personalíssimo, inalienável e intransferível. Nesse sentido, quando eu vou analisar o registro de candidatura, eu examino de forma individualizada. Então, tem o João, tem a Maria, tem o Pedro, cada um deseja se candidatar a um cargo, certo? Eu vou analisar os aspectos documentais, seja de elegibilidade, seja de registrabilidade. Uma vez cumpridos, eles poderão figurar no rol de candidatos, né? Essa análise é individualizada. O problema é o seguinte, quando nós falamos de chapas majoritárias, então pensando em uma chapa de prefeito e vice. Bom, em virtude do princípio que vocês já conhecem, que é o princípio da unicidade da chapa, se eu tenho uma decisão que importa caçação de registro, que é o caso da nossa súmula de hoje, diploma ou mandato, ambos deverão integrar o polo passivo da demanda. Ou seja, em uma chapa em que figura prefeito e vice, apesar da análise do registro de candidatura ser individualizada, em uma chapa, se o prefeito tem o seu registro indeferido, contamina o do vice. A chapa toda, ela é contaminada e ela não poderia figurar naquela eleição. No entanto, quando eu falo desse princípio da unicidade da chapa, é importante que nós relembremos o seguinte, eu não posso basicamente indeferir o registro do João, que figura dentro de uma chapa, ele é candidato a prefeito, tem a Maria que é vice, não posso indeferir o do João por ausência de algum requisito e contaminar toda a chapa de pronto. Eu preciso garantir àquele João o contraditório e a ampla defesa, em virtude da possibilidade de um recurso indivíduo, né? Ou de uma oportunidade também de regularizar aquela situação, né? Que está, por exemplo, um documento faltante, né? Então, eu preciso garantir àquele indivíduo a possibilidade de regularizar aquela situação antes de que eu indefira aquele registro e que seja a chapa totalmente contaminada. Ok? Então, apesar de ser uma análise individualizada, quando eu estou diante de uma chapa majoritária, a gente precisa garantir o contraditório e a ampla defesa antes de contaminar toda a chapa. Então, relembre, não há formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de candidatura. Ok? Porque essa análise é uma análise individualizada. Certo? Entenderam? Ficou claro? Então, pessoal, essa foi a súmula número 39. Continuaremos com as outras súmulas. Até mais!